Não é a descriminalização, simplesmente, que seria tirar da situação atual, que é uma substância cujo comércio é proibido, para uma situação de limbo, quer dizer, não é crime, então é o quê? É a legalização, é trazer esse comércio para o mundo das leis da sociedade, não as leis do crime. Porque hoje o crime detém o monopólio. Só quem vende maconha é bandido, então, a menos que você plante na sua casa... Mas seria vender em dispensário, como acontece, por exemplo, na Califórnia? Não, seria vender como cerveja. Como cerveja? Sim. Em bar? Por exemplo? Bar vende muita droga, né? Mas a senhora... Vende cigarro, vende cerveja, vende pinga, vodka, Red Bull. Porque na Califórnia, que tem um modelo bastante avançado, eu acho, a venda é controlada por dispensários. Sim, porque aí se tolera para fins de saúde, não é isso? Não tenho certeza também. Mas, assim, na Argentina, em que deixou de ser considerado crime, não é? A posse de maconha para uso próprio, eu não ouvi dizer que Buenos Aires foi invadida por um exército de zumbis, maconheiros, porque a gente costuma dizer o seguinte, ah, fala onde deu certo esse modelo de legalizar. E eu pergunto, fala onde deu certo o modelo de criminalizar. Os bandidos têm um monopólio desse comércio. Eles controlam a concorrência, eles fazem o recrutamento de mão de obra, molecadinha de 12, 13 anos, ó, se você for bacana, se você for bem, com 20 você tem uma arma, com 18 você tem uma arma, entendeu? Eles são autoridade local, eles cobram dívida segundo os seus critérios, eles matam o adolescente na frente da mãe aqui na Brasilândia, rua do outono, está entendendo? Então, se esse comércio fosse praticado por pessoas decentes, que têm endereço conhecido, cuja empresa tem CNPJ, que recolhem impostos, que vão receber uma visita da vigilância sanitária do Inmetro e não vão recebê-los a rajada de metralhadora. Então, eu acredito mesmo que para o bem da sociedade, assim como aconteceu nos Estados Unidos, foi uma das primeiras medidas do Roosevelt para enfrentar a recessão de 29. Pera, 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 vamos legalizar o comércio de cerveja? Porque quem está ganhando dinheiro com a cerveja, com o álcool, é a máfia. Pois é, mas a senhora percebe que tem vários estudos que dizem que menores consumindo maconha pode se desenvolver esquizofrenia, qualquer tipo de doença mental, e a gente não está conseguindo nem controlar uma lei que é dos anos 40, que diz que menores de idade não podem beber. Se a gente não consegue nem controlar isso, a senhora está dizendo que a gente deve legalizar a maconha, quer dizer, trazer mais um problema, talvez. Então, uma coisa é a gente descriminalizar o uso. Agora, legalizar já é um passo completamente diferente. É uma discussão que até nem entra na sua candidatura à prefeitura, mas é uma coisa, uma medida que talvez não seja... Todas as pesquisas de todos os grandes estudiosos disso, a começar pelo Ronaldo Laranjeira, que é o cara que tem os maiores estudos, o maior estudo brasileiro de tóxicos... O maior não. Tem o Dart e o Xavier também, que tem uma visão diferente. Mas a Unifesp, todos esses grandes estudiosos, o doutor Jair Mari, todos eles dizem que não se deve legalizar, que se deve controlar e que se deve descriminalizar. Por exemplo, as cadeias brasileiras são cheias, cheias, 90% das pessoas que estão presas no Brasil estão por tráfico de drogas. Isso talvez seja uma coisa que a gente tem que lidar. Talvez as penas tenham que ser diferentes, mas legalizar a maconha talvez não seja a coisa mais indicada a se fazer. Precisa se discutir muito ainda. Hoje, o que a gente faz em relação à maconha, primeiro, não é só fiscalizar e tentar coibir que menores de 18 anos usem. É a polícia tentar impedir que qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer condição psicológica, social, não fume. Quer dizer, a gente está trocando tiros para impedir que as pessoas fumem. E elas fumam. E o dinheiro que elas gastam vai para o crime. Você descriminalizar o uso. E quem vende maconha é o PCC? O que a sociedade ganha com isso? Quem recruta o molequinho para vender maconha, para ficar de olho na boca, para ver se está chegando a polícia, para pagar propina para a polícia, é o crime organizado? Então, que vantagem se levou em descriminalizar o uso? E aí você vai fiscalizar o desvio. Você vai fiscalizar o cigarro contrabandeado do Paraguai, você vai fiscalizar o estabelecimento que vende cerveja para menor de 18 anos. A gente fala tanto em fiscalizar, a gente não fiscaliza nada, a gente não fiscaliza nem bebida. Como é que você fiscaliza a maconha agora, que é crime pronto? A gente não fiscaliza nem o abitse. E quando a gente fiscaliza, também o povo fica louco da vida. Quem fiscaliza o fiscal? As pessoas odeiam a população, e o subprefeito e o prefeito. E o subprefeito e o subprefeito e o subprefeito.